Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Dentro do carro ela apagando um blowjob, algumas pessoas falam pra mim que eu sou esnó Mas eu não sei que porra é essa, então já passei por tantos que eu não acredito no law Em Belém não existe amor, ou você dá sorte ou fica com a dor Coisado do mano que se apaixonou, mas um que desacredita do amor Desce mais uma dose aí, por favor, e dentro do copo de isopor Tudo cinza, difícil enxergar uma cor Se eu quero droga logo eu ligo pro meu pro Essa menina me olhando pedindo esse jam Em cima da mesa tem o verde que é do crush Bola esse beijo que eu dou um pão Gente, com quem tive que aprender desde cedo Desde cedo De verdade que eu amo, o negro eu conto no dedo Várias vezes tento que esconder o sentimento E é tão difícil guardar tudo aqui dentro MP40 com o peito estendido Isso foi um recado, espero que tenha entendido Eu espero, e se não entendeu eu amei o meu amigo Mais de 20k só no meu pescoço Pois meu topo mais restivo no fundo do poço Tanto peixe cá dormi dentro do meu bolso E ela pedindo que eu pique mais um pouco E ela pedindo que eu não sei o 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 que eu sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu sei o que eu não sei o que eu sei o que eu não sei o que eu sei o que eu não sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei o